Eu já lavei o meu carro Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga, mas tá tudo embalada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança